E olha, as celebrações continuaram na Igreja Católica. Ontem foi o Domingo de Ramos. A festa lembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. A celebração do Domingo de Ramos foi marcada pela emoção. Dona Antonieta não conteve as lágrimas. É presente estar aqui, é a minha vida cristã, que eu fui ensinada pelos meus pais. Então, eu sempre estou aqui para dizer a Deus que eu amo, que eu agradeço e que Ele é tudo na minha vida. O Domingo de Ramos inicia a Páscoa para o povo cristão. Um momento de preparação para a celebração mais importante do catolicismo, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A grande celebração desta semana é justamente por conta da Páscoa. O maior evento da vida cristã, para todas as igrejas cristãs. Jesus, que vence o mal, vence a morte e ressuscita. A grande esperança de quem mantém acesa a chama da fé é de que tudo vai melhorar. Estou crendo que eu acompanho minha esposa, estou fazendo o bem, estou procurando buscar a Deus. Independente de qualquer religião, Deus salva, Deus cura e Deus opera na vida de todos nós. É o começo da Semana Santa, é o Domingo de Ramos. A gente que é católica, é uma data muito importante. A Semana de Jesus Cristo, o nascimento dEle e a morte dEle. Para mim, o significado de Ramos, para mim, é a morte de Jesus, né? Que significa a ressurreição para nós e início da paz que vai vir aqui para a terra, para que Jesus veio aqui para nos salvar, né? É esperar com que a terra em si fique em paz, né? Porque nós estamos passando um momento triste, de guerra, que está se cumprindo, mas é muito doloroso para a gente. E Jesus foi para a cruz para nos salvar, né? Para mim, o Domingo de Ramos é isso. A programação da igreja segue. A Semana Santa já começou. Um grande convite para a reflexão. Todos são bem-vindos à Casa do Senhor. A festa da Páscoa é, de fato, o maior evento da história, porque acontece dentro da história, sem que a gente entenda, e que ultrapassa também os limites da história, a ressurreição do Senhor. Portanto, a Páscoa é a grande festa dos cristãos, a maior de todas as festas do mundo. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor, ó Santa, nas alturas, ó Santa.